Veio que ele tá arrepiado ainda Veio que ele tá arrepiado Beleza? Eu gosto É o melhor que dá pra fazer um estúdio com o Vale Oficial Tá, cara Hã? Tá archaeological Acabou Acabou No Vale Confessão Bicha véia Bicha véia com esse óculos aí É mesmo, né? Biquinho tá arrepiado ainda Biquinho tá arrepiado Beleza? Eu gosto Deixa eu mostrar Dá pra fazer um escrito que o Vale Oficial Dá, cara Dá Manda fazer a melhor de presente, porra É mesmo No quartel tem umas... bota aí que bota o nome que é assim na pessoa Manda pra andar, é mesmo, cara Eu tenho um colega no meu quartel lá, eu vou ver se tem que fazer É mesmo, maneiro Deixa eu almoçar Vai lá Valeu T God Uahah Bene E Agora Temos 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 Vamos lá. Largadinha com Audi. Será que tem? Ah, galera. Largadinha com Audi. Vamos finalizar esse videozinho aqui. Nada, 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 nada. Noobdations. Se eu fosse um caminhão, não entrava. Não entrava. Não entrava. Tchau, tchau.